Olá, pessoal. Olá, galera. Estou aqui com o programa, já com 23 anos. A nossa formação temporária não vai se funcionar, não. Estou tentando fazer aqui dar uma tia. Falar com o segmento, jogador, chão de barro e tal. Bora pro Kilo, mano. Vai começar agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?